E lembra daquele menino de 11 anos que foi vítima de racismo em um campeonato amador em Goiás? Racismo não dá, né? Pois o Santos fez uma linda surpresa de Natal pra ele. As lágrimas derramadas nos últimos dias deram lugar a esse sorrisão no rosto. O menino Luiz Eduardo, vítima de racismo em uma partida de futebol amador em Goiás, foi até o Ceterrei Pelé conhecer o elenco do Santos. O garoto chorou, mas dessa vez foi de alegria. Sem nem explicar, muito complicado. Porque assim, ver meu filho chorando, não só pra mim, mas pra qualquer pai, é muito doloroso. Ainda mais um choro de alegria. E esse foi um choro de alegria. Quase não aguentei, quase que eu chorei. Ah, mas teve um momento ali que você chorou, né? Eu chorei. Como que foi? Gostei muito, eu gosto muito do Lucas Braga. E o meia do peixe deu conselhos a Luiz Eduardo. Eu vou sentar hoje, gente, meus sonhos. Dobrar o joelho toda noite e levantar a cabeça. Colocar o pé aqui no chão. Marinho, no começo do ano, também foi vítima de racismo. E foi das mãos de quem entende a dor do preconceito, que Luiz Eduardo recebeu os presentes do peixe. Eu falo aqui, eu me sinto feliz num lugar que a gente tá sempre brigando por uma causa que é contra todo mundo. Então, como eu falei, você não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui. Eu desejo muito sucesso pra você. Que você possa, como eu falei, possa atender ao seu sonho como jogador de futebol no Santos. Enquanto um negro ousar quebrar o sistema com a bola no pé, o Santos viverá. Pode ter certeza.